Para conversar com o Lúcio, familiares de jovem encontrada morta pedem justiça. Você viu aqui que o corpo dela foi encontrado, observe, dentro de uma casa. O Lúcio, essa é aquela história, me lembro bem, de que a família acusou o ex-companheiro de ser um covarde agressor. Exatamente, Paulo. Inclusive, nós temos áudios, que a gente vai divulgar aqui na reportagem a seguir, dela falando das agressões que ela sofria por esse rapaz. Mas aí é toda uma confusão, viu, Paulo? Porque hoje a família voltou até a divisão de homicídios. Olha só, segundo ela, esse é o braço da Letícia, a moça que apareceu morta ali dentro de casa. Agora, o que intriga, Paulo, o que intriga é que a polícia não encontrou vestígios de violência na cena do crime. Nós temos a reportagem na volta, a gente fala um pouco mais sobre esse caso. Vamos ver. Uma mulher que não aguenta mais ser agredida pelo marido. Ah, mãe, eu tô apanhando demais, mãe. Eu tô apanhando direto, não quero te deixar de culpado, mãe. Mas eu não posso viver assim. O Tiago pegou... Eu tô tudo roxo. Você vê meu corpo, eu tô tudo roxo, mãe. Ele pegou o cabo de vassoura e bateu em mim, mãe. Isso é o lindo, batendo em mim direto. Logo depois desse áudio, Letícia enviou uma foto que mostra como ficou o braço dela após a agressão. Segundo os moradores do bairro, Letícia e o marido seriam usuários de drogas. Todo dia eles viajando e pegando droga, né? Daí eles começaram a embalar demais, embalaram muito. Daí a mulher, como ela não usava muito, não usava droga, tipo, direto assim, tipo o crack, ela usava só o pó. Daí, já que tinha acabado o pó deles, aí eles começaram a fumar só o crack. Daí ele não deixava sair de casa a mulher. Deu mal no lado aqui, né? Daí todo dia, dava briga ali, todo dia, brigasseira da mulher dele, batendo a mulher. 24 horas depois de avisar a mãe, ela foi encontrada morta dentro de casa. Ele falou que ia matar minha filha, ele é traficante, a véia também é traficante, que eu vejo a véia vender droga, ele também. E ele falou assim que essa Letícia, ele ia dar um jeito com a Letícia, deu droga pra ela tomar, forte, pra acabar com ela. E veio muito dor pra nós. Cheguei lá, ela tava morta das 5 horas da tarde, e eles não tinham feito nada. No início da tarde, fomos à casa, onde supostamente Tiago, marido de Letícia, estaria morando. Não, a mãe dele não mora aqui, isso aqui não tem nada a ver com ele, eu conheço ele, nem parente dele mora aqui. No domingo, o pai da moça recebeu uma ligação, do genro, e ficou preocupado. Ele falou assim, se der mais uma, ela vai morrer, ela tá tendo em coverdose. Vendo que a jovem de 25 anos estava em perigo, a família formalizou uma denúncia no portal 181 no mesmo dia. Depois do sepultamento do corpo da jovem, os pais foram até a delegacia pedir por justiça. Não é fácil a minha vida, tem o dia aberto, tudo cheio e calmante. Ai meu Deus, eu quero ver esse desgraçado, pô, ele na cadeia, não é isso que ele faz com a minha filha, mas não, não. Para saber ao certo o que aconteceu com Letícia, a equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aguarda o resultado dos laudos médicos. A delegada responsável pelo caso não quis gravar a entrevista, mas disse informalmente à nossa equipe, que está ouvindo várias pessoas da família da vítima para dar andamento nas investigações. Toda a vida eu sabia que ele ia matar a minha filha, eu falava, vamos pegar e vamos tirar esse cara da vida da minha filha. Pois é, Paulo, então a doutora Magna falou conosco agora há pouco também aqui, que é a delegada responsável por este caso lá da Divisão de Homicídios, depois de ouvir muita gente, uma tarde de bastante trabalho, ela disse, Paulo, que o que ela enfatiza nesse caso é que na cena do crime essa moça não tinha marcas de violência daquele momento. Então não há marcas de violência por enquanto e os peritos também disseram isto, que ela não foi morta de alguma causa violenta. Então agora a polícia aguarda outros laudos, conforme eu disse na reportagem, para saber então se houve uma overdose, porque a família acusa categoricamente o Tiago de ter drogado essa mulher, uma overdose, ela teria morrido disso, na versão da família. Então, Paulo, a delegada está tomando muito cuidado, nós também, e vamos acompanhar aí o resultado desses laudos periciais. É, vamos acompanhar, a família insista em dizer que o homem não era gente boa e que pode eventualmente estar envolvido nesse crime, lembrando-se de que sim, eram usuários de drogas. Mas espera lá, se ela morreu sem que houvesse evidências de uma lesão recente, A causa pode eventualmente estar ligada às drogas, pode, suposição, pode, pode. Ele incentivou? Pode.